Ae, tem que ter paciência com essas mulheres, papo reto mano São nós pra aguentar elas mesmo, mas nós não vivem sem elas O dia inteiro me enche no saco, no whatsapp é maior o estresse A noite quando ela brota, geral sabe o que acontece Toma, 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 toma pau que tu merece Toma, 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 toma pau que tu merece Toma, 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 toma pau que tu merece Toma, 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 toma pau que tu merece Quando o Iuba da, tu sobe, quando o Iuba da, tu desce Toma, 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 toma pau que tu merece Toma, 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 toma pau que tu merece Toma, 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 toma pau que tu merece Duas horas da manhã, uma salseira na favela Gritaria e confusão, fui olhar pela janela Duas minas se atacando e tapando na porrada E o presente de Deus, de longe dando risada E o presente de Deus, de longe dando risada É isso que eu não entendo, é isso que tá errado Ela espanca a tailarica e passa pano pro safado É isso que eu não entendo, é isso que tá errado É isso que eu não entendo, é isso que tá errado Ela espanca a tailarica e passa pano pro safado Ela espanca a tailarica e passa pano pro safado Aê, tem que ter paciência com essas mulheres, papo reto, mano Tá carimbado o nome do ciclone nas favelas Tão nomes pra aguentar elas mesmo Lá nós não vivem sem elas Tá carimbado o nome do ciclone em todos os paredal Música Música Obrigado.